salve salve galera mais um videozinho da pop 100 estamos aqui em boa viagem estamos procurando onde vai ser o evento mas é perto do hospital da aeronáutica a gente não conhece por aqui acabamos de entrar na na avenida boa viagem vamos perguntar para ver onde fica não sabemos se fica para trás ou para frente que aqui é uma única né vamos fazendo esse vídeo zinho até lá aproveitando para mandar um salve aí para os novos inscritos do canal salve também para os inscritos antigos e salve para vocês que assistem josemilda pop 100 no youtube é isso aí galera estamos juntos e misturados um mazão aí não estou vendo nenhum motoqueiro para me perguntar onde é que é né nós estamos por aqui a esposa está aqui atrás na garupa pois ela gosta de acompanhar esses eventos o cara não sabe andar direito é complicado galera mas deus quiser a gente encontra tomara tomara que não seja para trás não seja para frente estou achando estranho tem pouco movimentação de moto né assim que obtivemos a oportunidade vão perguntar se eu consigo perguntar para o rapaz aqui vai sair o grande o hospital da aeronáutica é bem para lá voltando é lá em piedade né beleza é tá ok obrigado em é pessoal era o que eu temia que eu tô achando pouca movimentação de moto por aqui o a gente a gente a gente a gente A CIDADE NO BRASIL 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 Eita, vem uma moto amarela aí Não sei que moto que é Para do lado de cá, rapaz E abusa parece Ai abusa Ai abusa Será que nós pega no farol fechado? Pega não Eee, barulho gostoso Olha É lindo demais cara Esse ronco Opa, opa, opa Camara amarela aqui atrás Já avistamos Ah, ficou no farol Ah ficou no farol Vamos ver se nós encosta Aí é briga de gente grande Hehehe A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Cara grave Então esse ronco A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL GSR 1300R Eita máquina É isso aí galera Estamos na frente de uma máquina É Aí nós está aqui pop sem Olha o barulho daí Olha aí pop sem aí na área O tubalzinho tudo É Agora sim encontramos moto na pista Não sei se está indo para o evento Será que é aí? Vou perguntar aqui na frente Olha aí 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 O que é isso? ali na frente Lucas motor é galera chegamos o negócio é perguntar perguntando a gente se acha já que não estamos usando o GPS hoje vamos na pergunta pergunta aqui, pergunta ali pergunta lá doido é doido vira aí né quem sabe se aquele cara está na contramão ou não é isso aí chegamos vixe muita moto chegamos assim já vendo muita moto muita moto olha pessoal muito massa CBR Wagner 5219 já vi olha a moto que eu te disse amor o cara conseguiu cromar aí na frente olha como ela ficou brilhosa olha a 99 pode tomar não é não a 99 vamos mostrar as motos por aqui ah é vamos parar vamos parar por ali vamos parar por ali olha aí galera o evento está saindo isso que nós estamos cedo ainda é isso aí galera vamos terminar a imagem com laranjeira do grau ali na frente é isso aí até o próximo vídeo fui fui tchau Obrigado.